Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tem um homem-bomba também. É o... Vai para no ouro. Sim. Vou usar meu... Embaixo. Minha é mais fácil de cima, né? O de cima é para você mais fácil, né? Entendente. Entendente mesmo. Por isso que você é melhor que eu no StarCraft. Vamos lá. Eu vou fazer minhas primeiras unidades para vocês verem como é que está aqui. Eu acho que já estão boas já, ó. Estou até brincando aqui um pouquinho. Como é que está o FPS aí? Eu não consigo ver FPS, mas o jogo está nisso. Entendeu? Aham. Não sei como ver FPS na Steam. Eu também não sei, mas... É... Tá bom, tá bom. Tem uns gargalos de vez em quando só. No meu caminho. Ó. Grade para fazer arqueiro e footman e o Jester. Jester é um coringa da vida, né? Não me engano. É... Jester é... Coringa, bobo da corte. Palhaço. Sim. Sim. Entendeu? É... Um pouco de... Agora... Esse aqui é o que... Um pouco escapou. Isso é isso. Um pouco escapou. Um pouco escapou. Um pouco escapou. Rádio. Um pouco escapou. Opa, você já fez torre, sério isso? Melhor de estratégia. Sim, por glória, meu senhor. Eu trabalho melhor sem dormir. Estou nisso. Sim. Sim, meu senhor. Meu senhor, duas armas para o meu senhor. Meu senhor, uma arma. Sim. Pronto para o meu senhor. Pronto para o meu senhor. Pronto para o meu senhor. Sim. Sim, meu senhor. Pronto para o meu senhor. Sim. Entendido. Aqui. Certamente. Eu trabalho melhor sem dormir. Sim, meu senhor. Meu senhor. Sim. Aqui, ó. Aqui, ó. Interessante, ó. B, Q. Você faz a base e não tem lugar determinado para fazer a base. Nem no StarCraft. Um lugar que é recomendável. Lá não é determinado. Mas lá você... Mas lá é recomendável e tem até um negocinho lá que facilita para pôr no lugar. Nesse ponto de vista, é igual ao StarCraft. Sim. Certamente. Eu vou usar meus meus cílios. Eu vou usar meus cílios. Por glória, meu senhor! Sim. Boa cinco minutos sem cair. Então é uma evolução, né? Sem cair. Só tem que tomar cuidado, Gustavo, com onde você bota as construção. Tem muito cantinho, beiradinho, que pode travar, tá ligado? Ainda tem isso? Tem, tem isso. Mas tá melhor do que antes. Porque as unidades começam a ser construídas travadas. Sim, sim. Tá muito melhor. Só um tempo que vai melhorar. Um momento. Imediatamente. Eu quero testar a campanha quando lançarem no próximo B-Alpha. O louco também. Vai ter tutorial e campanha. Uma parte da campanha. Aí você vem. A história da campanha, pra quem não sabe, é você controlar um senhor que perdeu todas as terras. Mas que ele vai, como falar, dar a volta por cima, né? E... E voltar ao topo, né? Ao mesmo tempo que vai lutar contra um mal. É isso a história, né? Não me engano. Parece confuso, mas... É isso, né? E você sabe que você vai ter mais raças? Raça ou Norse? Não, não, não. Raça não. Talvez tenha, tipo, outras... Pacções. É... Pacções. Mas raça é... Puro humano. Também é um grupo indie, né? Não vamos... Não quer exigir mais um... Jogo indie, né? Do ponto de vista. Sabe o que eu fiz agora, Gustavo? O que? Eu explodi meu próprio convicto em cima das minhas trofes. Matou todo mundo. Eu te falei que tinha um homem bom quando eu te falei? É... Eu chequei agora. E encarrega um barril de pó, né? Nas costas. Ok. Você que tá afim de combate? Ah, acabei de perder meu exército. Deixa eu ver ficar uma coisinha. Ah, bugou aqui. O trabalhador construindo pegou a cor vermelha agora. Bom, também que... Agora você pode até escolher a cor, né? Não escolher a cor. Podia antes, podia antes. Não. Você pode atualmente... 2 horas, cara. Só vou matar a torre no máximo, tá? Relaxa. Ah! 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 Sim, meu Lord. Eu vou usar meus melhores tubos? Meu Lord, eu desejo. Imediatamente. Sim, meu Lord. Sim, meu Lord. Estou nisso. Sim. Sim, meu Lord. Oh, meu Lord. Sim. Duas olhas vozes, meu Lord. Você vai fazer tudo. Mas essa história de mais do que uma raça, é mais para os jogos da Blizzard, né? Pois. Ou tem uma mudança mesmo. Não, não. É... Sei lá. Eu acho que pela história do jogo, ela não ser algo muito de fantasia, tá ligado? Não tem motivo de ter outras raças. Não, além disso, o trabalho que vai dar para uma empresa indie fazer isso, você não acha? Não, meu Lord. Imagina o trabalho que vai dar. Sim. Por clare, meu Lord. Ah, não sei daí. Tem que... Tem que... Ver... É... O quão diferente seriam essas raças. Uhum. 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 O que foi essa? O que você tem lá? Tem? Eu vou usar o meu melhor tubo? O Superman é bem forte. Não, eu vou matar tudo que eu tenho, sério. Eu vou matar todos só. Eu vou matar todos só. Eu vou matar todos só. Sim. Aqui? Entendido. Uhum. Vou fazer o Homem Bombo aqui. É... Para quem tiver vendo o vídeo, o objetivo do jogo não é vencer, tá? É mostrar o jogo mesmo. Sim, meu Lord. Sim. Sim. Não sai o tempo, por favor, tá? Mas que eu te peço. Sim, meu Lord. Sim. 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 Achei interessante o mapa né, tipo, achei o mapa detalhado, um bem detalhadinho do que ele tem. Uhum. Sperman, que eles viram matando minha atua com facilidade. Tô fazendo um Sperman agora, e... Cadê suas tropas? Posso testar alguma coisinha nelas? Daqui a pouco. A bomba vai BOOM! Pô, a gente to movendo lá pro seu tempo. Não, não faz isso não. Tá no meio do mapa. Calma, deixa eu terminar meu tempo antes. Melhor, tem que tá... 2 minutos. Eu quero te tomar que se o jogo não cair até lá, tá bom. Nesse mapa, se você controlar o meio, você é meio que perde o adversário. Já percebi esse mapa, a tática né. Tem? Eu não sei, eu joguei mais no outro mapa. Gostei mais do mapa. De quatro posições, isso é o pior. Tem a maiorzinha. Da... Os jogos demoram mais também né. A não sei se for 2v2, daí é full rush. Vamos meter rush, mas tudo bem. É que no outro beta né, no outro alpha né, que é alpha. É... Tinha muito rush, porque só tinha arqueiro e espadachim pra fazer. Então... Tinha o Jesser também, mas ainda era bem inútil. Agora tá melhor o Jesser? Aham. Não, continua a mesma coisa. Ah tá. Eu achei muito ruim o Jesser. Tão sério. É que é uma unidade complicada de ser usada. Aqui, no meu caminho. Vou usar minhas melhores ferramentas. Juro que eu tô à procura de um... Ó. Não tem camara-bas ainda. Deixa eu ver. De jeito. D4 segundos, tomara o kituri. Achei o jogo... Tá vendo aqui, eu achei o jogo interessante. Sperma... O Sperma, é... Ele lança... Ele lança a lança, né, basicamente. Pra longe. Academia, estranhamente... Não sei qual o sentido disso, mas ele faz o Clérigo né. Entendeu essa lógica? e não aparece um templo a construção sabe mas academia é meio assim claro podia ser church né sim podia ser church e o knight o knight poderia tipo como a necessidade da academia church também combinaria com ele sabe templário assim como se você é um cavaleiro templário né e também talvez tem um tem bastante uma unidades novas eu vi uma parada sabe a campanha do heart of the swarm que o jogador podia escolher a evolução que é a pessoa não dá do legato é pode o jogador podia escolher a unidade então a campanha do jogo ia ser parecido com aqui um você teria que escolher a unidade que você quer usar eu não quero te matar vou testar meu poder é isso que eu pensava mas vamos ver como é que vai combater o meu Deus forte é o opa é uma bindada do claro e aí ó e aí e aí e é é esse primeiro é bem forte aí e causa podrecer resolveu poder em cima do meu não tava carregando só tem uma torre com um soldado pessoal é vamos focar nesses olha só olha a carga é bem parecido mesmo eu vou te posso testar uma outra unidade é essa é uma moto não que eu queria ver como é que não vai e aqui se ele é um tanto que ser o chute e yet vai atirar e eu tô fazendo besteira aqui acho que um outro acho que vou ter que fazer mais barracos aqui é um barracos por causa do que eu tô fazendo é um barracos por causa do que eu tô fazendo é o meu pai é fácil né vou tentar vou ver eu vou fazer um teste para ver como fica ela contra seus torres não mata não eu quero eu quero ver se aqui é a longa distância é a longa distância joga dentro dos 200 vocês já acabaram de ver né 1 com 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 Tem um Spermian aqui? Não tem um Spermian aqui? Ou nenhum? Vamos apigrir 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 Sim Apigou Vamos ver se entra Tu viu a entrada da tua base? Hã? Não Ali na tua quarta Não tem quarta base Não, mas na... onde era pra ser Onde que era? Não Não entra A Spermian não entra Sim, entendi Como você manda Sim Ah, aqui é um teste mesmo Olha só aqui Cara, a velocidade que cai Tem uma velocidade e uma distância boa Catapulta? Não 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 Caiu? Caiu Você tá ainda no jogo? Tô Tenta Tenta Batalhar ali com o exército Pra ver Mostrar uma batalha boa Aham Cê ainda tá compartilhando tela, dá pra ver A espetra Acorda O exército tá ali no meio Pô Quer que eu ganhe desse exército? Tenta Ah, o clérigo faz umas coisas que eu pensava né? É, eu escalto o mapa com a Ken Corvin e tem o W que dá dano, que eu não usei ainda. Tem que tentar o W aqui? Mas é mais perto daí. Atenção! Vamos levar um lado perto. Miasma! Atenção está acabando! Atenção do meu espontáculo! Atenção do meu espontáculo! Ah, GG! Como se fosse um veneno. É, parece que o seu pessoal de piscione. Atenção! 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 Nós que você deseja... Eu vou usar o meu melhor também. Eu estou aqui. Atenção! Sim, sim! Sim A bomba vai longe Sim, meu senhor Prado para funcionar Em seguida Encontre você! Sim! Não! Sim! Sim! Desenvolvido! Sim! Especial! Sim, Sia? Pode ser. Ah. Ah. Caraca, como é forte, catapulta, galera. Sim, muito forte. Especialmente contra arqueiro. Acho que você explosou, não mostrei. Tem uma cara de escudinha? Não. Sim. Eles não mataram ele antes. Ah, mesmo de novo. Não, não. O que é isso? Você que está tudo, cara, velho. Não é que você não vai esperar. Não vai esperar. Eu não vou esperar. Eu não vou esperar. Eu não vou esperar. Vai esperar que isso não vai esperar. Eu não vou esperar. Eu não vou esperar. E aí 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 To all of us, sire! To all of us! Get the way. What? Yes. The bomb goes boom. Boom. Right on! Yes. 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 The bomb goes boom! Boa! Obrigado, Jack. Boa! 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 Sim! 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 K Senão, fer Boa! Obrigado, Jack! esperto comwer Obrigado.